E esse encontro de gerações aconteceu na 26ª edição do Sete Universitário. O jovem René é morador do Complexo do Alemão e vem fazendo ações positivas de mudança em sua comunidade, com muita criatividade, ações diretas e acreditando em sua intuição. René, do que se trata a voz da comunidade? A voz da comunidade fala de pessoas do Complexo do Alemão que estão passando por dificuldade. Mostra casos de sucessos também dentro do Complexo do Alemão e de outras oito comunidades. Mas mostra muitos problemas sociais que estão acontecendo mesmo depois da pacificação nas comunidades. Em agosto de 2005, nasce o voz da comunidade. René começou escrevendo sobre as necessidades de melhorias no Complexo do Alemão. Então, agora a gente tem as redes sociais. Nós usamos as plataformas das redes sociais para poder falar com a comunidade e falar com as autoridades para cobrar os direitos da comunidade. Eu sou morador do Complexo do Alemão, né? Quando teve ocupação, tu divulgou o que estava acontecendo através do Twitter, né? Qual é a diferença que tu vê do que tu estava escrevendo do que os veículos convencionais mostravam o que estava acontecendo no Complexo do Alemão? Ah, o que eu percebi era que os veículos tradicionais, eles falavam muito do que não era a realidade deles. Então, eles falavam de uma forma que se fosse na rua tal, ou na rua X, ou na rua Y, para eles não tinha diferença, né? Porque quem estava assistindo não tinha diferença. Mas a comunidade não estava gostando do como estava sendo abordado. Por causa dessa cobertura pelo Twitter, René ficou conhecido mundialmente. Acabou despertando a curiosidade da jornalista mineira Sabrina Abreu, que quis conhecer melhor o trabalho do jovem ativista. Desse encontro surgiu o livro A Voz do Alemão. Quando eu conheci o René, ele tinha 17 anos. O esforço que ele fazia para prover as pessoas com diversão, com arte, enfim. E aí, eu fiquei muito apaixonada. Voltei em dezembro do mesmo ano, depois fui em janeiro de 2012. E em fevereiro de 2012, a gente já estava fazendo o livro que foi fruto desse encontro. Jailson da Silva, também morador de favela, é um dos primeiros de sua geração que conseguiu romper barreiras e, através da educação, se tornou um intelectual. Tem trabalhado na quebra do estereotipo do morador de favela e é incentivador de projetos desenvolvidos em comunidades. Do que se trata o Observatório de Favelas? O Observatório é uma instituição muito original, num aspecto específico, né? Ele foi criado e é formado por intelectuais, quer dizer, pessoas que chegaram à universidade. Nós somos intelectuais da primeira geração, fomos primeiros membros da nossa família a chegarmos à universidade. E fomos criados, nascimos e criados na periferia. Eu nasci na favela chamada Manguerim, em Bras de Pina, depois morei em Irajá, depois na favela da Maré. Quer dizer, eu sou efetivamente uma pessoa que me formei como um cara que pensa a cidade a partir da periferia. Então o Observatório é um grupo que pensa a cidade, não é um grupo simplesmente da favela, que atua de forma comunitária, mas pensa a cidade a partir da perspectiva da periferia. Esse é o nosso desafio. Na maioria das vezes a história foi contada por quem detém o poder. Hoje o povo está contando sua própria história. Como tu analisa esse fenômeno? Essa é a grande inovação também de organizações como a nossa. No Rio de Janeiro, durante a vida inteira, nós fomos sempre falados pelos intelectuais, né? As favelas, periferias, seus moradores, sempre fomos vistos como objetos de pesquisa, objetos de projetos. Hoje continua muito sendo assim. Só que lá nós conseguimos hoje construir cada vez mais grupos formados de forma efetiva por moradores desse espaço que produzem novos discursos, novas formulações e novas interpretações. A gente afirma que a favela tem potência, que a favela tem inventividade, tem criatividade, tem uma imensa capacidade de afirmar o direito à cidade por parte dos moradores. E isso é uma invenção que precisa ser reconhecida. Renê, qual é a tua relação com Jailson e o Observatório de Favelas? Então, o Observatório de Favelas eu já conheço há muitos anos. O Jailson eu conheci tem pouco tempo, deve ter mais ou menos um ano no máximo. E eu gosto muito do trabalho que eles desenvolvem, a gente está sempre publicando, a gente está sempre comentando. Hoje a gente não tem uma parceria feita de que pode ser feito para a comunidade, melhorias, não temos. Mas nós já estamos pensando em coisas para o ano que vem, de talvez lançar pessoas de dentro da comunidade para a política, de ajudar essas pessoas, como elas podem ter uma participação melhor ativa na política. E fazer debate de políticas públicas, eu acho isso de extrema importância. Trabalhos como o do Renê e de jovens, cada vez mais como eles, tem um significado fundamental, que é como a gente falou no momento inicial, cada vez mais são atores das favelas, atores periferias, que em parceria com atores de outros bairros, de outros cantos, vão construindo novos discursos e novas práticas. Quer dizer, nós estamos vendo novos personagens entre em cena, são novos personagens afirmando um discurso sobre a cidade e reinventando sua vida. Na verdade é um processo de novas centralidades e novos sujeitos atuando. Então não é simplesmente substituir os protagonistas atuais, mas é colocar cada vez mais em cena esses protagonistas de periferias, que eles possam se encontrar e afirmar os seus discursos e práticas. E isso é uma grande invenção e cada vez mais nós temos que ampliar essa possibilidade para novos atores consigam estar ampliando novos tempos, novos espaços e novas práticas na cidade. É um momento lindo para a gente estar vivendo. Música Música